Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos dos Anjos, sejam bem-vindos ao Neureka. Tudo bem? A palavra de hoje é glia. Mais uma vez, vamos tratar do neurélio, tá bom? Glia é a palavra-chave de hoje. Vamos lá, então? Glia. Você tem visto vários vídeos sempre tratando de quem? Olha aqui ele, mais uma vez. É inegável a importância e a grande vantagem que o neurônio tem em relação à sua grande parceira, as glias. Nós tratamos, há um tempo atrás, num vídeo que eu acho que ainda era de neurodesenvolvimento, vídeo de neurodesenvolvimento, nós falamos que o neurônio representava, lembra disso? Neurônio, somente 10%, e que as células gliais, ou a glia, portanto, representava 90%. Então, está aqui um neurônio, um neurônio clássico, esse aqui é um neurônio multipolar. Muito bem. A glia que nós vamos tratar hoje é, ou são, os astrócitos. Vou botar aqui. Está aqui. Vamos começar pelo astrócito. O astrócito, ele pode se apresentar de duas maneiras, tá? Então, eu tenho o astrócito. astrócito, vou escrever que é legal, hein? Astrócito. Nome interessante para colocar, no fim, astrócito da cima. Astrócito, fibroso ou protoplasmático. Meu Deus, hein? Que nomezinho, hein? Mas é fácil. Olha só. Protoplasmático, a parte plasmática, lembra plasma, que é a parte líquida do sangue. Está aqui. Então, aonde nós queremos chegar é o seguinte. Você tem que imaginar que eu tenho aqui um vaso sanguíneo, aonde passa o sangue. Então, os elementos do sangue. Você que já fez exame de sangue, sabe que o serem lá. Tem um antigo que você consegue ver no sangue, certo? E é através da circulação sanguínea que todo o tecido cerebral vai funcionar. O neurônio vai cumprir sua função e o astrócito protoplasmático também. Mas o legal do astrócito protoplasmático é que ele tem uma forte relação com o sangue. Eu não tenho como... Eu estou acostumado com o quadro branco. E aí, eu passo o dedinho aqui, ó, e some isso daqui e some isso daqui. Agora não tem. Então, você imagina que isso aqui é uma ligação que está acontecendo entre o vaso sanguíneo e o astrócito protoplasmático. O astrócito protoplasmático, ele pega os elementos do sangue, ele vai metabolizar a parte desses elementos do sangue, e depois ele tem também uma estreita relação com quem? Com o neurônio. Então, sabe-se que uma boa parte do metabolismo neuronal, do metabolismo neuronal, depende da ação de uma glia, desse astrócito protoplasmático. Esse metabolismo significa que a velocidade com que o neurônio realiza as suas funções, ele realiza lá o seu potencial de ação, que no final vai gerar aquele que a maioria das pessoas conhece como um pulso nervoso, né? Nós tratamos normalmente como potencial de ação neural. Então, para ele cumprir esse potencial de ação, secretar o neurotransmissor, e fazer uma sinapse depende da sua condição metabólica, da sua capacidade funcional. E essa parte nutricional do neurônio, para ele fazer bem essas funções, depende muito de uma célula glial. Nós sabemos, algumas pesquisas, há um tempo atrás, apontaram que Einstein, lembra do Einstein? Então, bem conhecido, né? O Einstein. A primeira coisa que eles começaram a pesquisar sobre o cérebro de Einstein foi que ele talvez tivesse mais neurônio. Aliás, tem algumas curiosidades interessantes. Quando fizeram... Quando o Einstein morreu, o que apontam algumas revistas científicas é que o cérebro dele foi primeiramente utilizado sem autorização, vamos dizer assim. Até os olhos de Einstein também foram retirados, sem autorização. Tu vê? Pelo indivíduo que fazia, então, a análise da condição pós-morte de Einstein. Então, quando ele separou partes do cérebro de Einstein, esse médico patologista, ele foi investigar, primeiramente, a maioria das pessoas pensando que o cérebro de Einstein, depois ele fatiou esse rapaz, ele fatiou o cérebro de Einstein, e aí os números de pesquisa no mundo começaram a receber algumas fatias, centros, grandes centros de neurociência no mundo começaram a receber algumas partes do cérebro de Einstein para pesquisar. E a primeira coisa, há um tempo atrás, era que tinha mais neurônio. Ah, não. A Einstein tinha que ter mais neurônio, porque neurônio estava... era intimamente relacionado com inteligência. Então, quem tinha mais neurônio tinha mais inteligência. Mas, resumindo a conversa, Einstein não tinha mais neurônio, assim que chamasse a atenção e que pudesse enfatizar que ele poderia ser mais inteligente ou ser muito inteligente por causa disso. Mas encontraram um número muito expressivo e maior, portanto, de glia, de glia, no cérebro de Einstein. Então, alguns pesquisadores começaram a associar que as glias poderiam ter uma influência muito grande na capacidade funcional do neurônio e que a inteligência não necessariamente estava associada a número de neurônio, mas a sua capacidade metabólica de funcionar, a sua capacidade funcional e, portanto, a sua capacidade de fazer muitas sinapses. E isso está diretamente relacionado a uma glia chamada astrócito protoplasmático que desse a ele condição de manter o metabolismo adequado. Essa glia, chamada astrócito protoplasmático, portanto, participava da nutrição de um neurônio. Então, a nutrição neuronal daria a ele a capacidade metabólica necessária para um processamento neuronal acima da média, dando a ele uma capacidade muito maior do que a maioria das pessoas de fazer um grande número de sinapse. Então, tem que cuidar aí, pessoal, porque muitas vezes não é mais neurônio que você precisa ter. você precisa ter também uma glia do tipo astrócito protoplasmático para te ajudar a fazer com que o processamento cerebral esteja muito bom. Que saque acima da média. Vem? Legal, pessoal? É isso aí. Não se esquece. Se vocês estiverem gostando dos nossos assuntos, né? Hoje eu tenho falado de glia mas já falei de neurodesenvolvimento falei de neurônio nossa, nós temos falado alguma coisa no canal relacionada à neurociência já, né? Então, se vocês estão gostando te pede aí se inscreve no canal vai lá para você receber as notificações dos novos vídeos que estiverem chegando dê o seu like é legal o like porque nos motiva e não esquece comenta porque o seu comentário pode ser o vídeo de amanhã tá legal? Valeu, gente um abraço tchau, tchau